Passamos agora para a plateia, quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, o microfone está à disposição. Primeiramente, boa noite. Foi muito bom ouvir vocês, um papo bastante interessante. A minha dúvida é a seguinte, vocês falaram que antes trabalhavam. Qual foi o momento da carreira de vocês que vocês disseram assim, esse é o momento que eu vou sair do meu emprego e eu vou começar a empreender. O que fez eu falar, é agora, foi essa vontade de estar aqui, doida para sair, amigo. Há muito tempo, segurando essa vontade, aprendendo o que tinha que aprender, fazendo o que tinha que fazer. Até que o momento falou, não, eu não vou mais deixar o que eu não gosto me dominar. Eu vou fazer o que eu gosto. Eu vou seguir o meu sonho. Eu quero ter o meu trabalho. Que eu digo, o meu projeto. Realizar o meu sonho. Eu sempre tive vontade de empreender. Minha família não tem uma tradição de empreendedores. Então, por isso, a gente que se forma em coach, conhece como é que funcionam as ferramentas. Eu tenho muita crença limitante na cabeça, né? Como eu vim de uma tradição de família, que ninguém nunca empreendeu, tipo assim, foi vendendo nem um chocolate, assim, no trânsito, em algum lugar. Então, para mim, foi muito difícil, assim. A gente sempre tem medo do novo, né? Agora sim, uma coisa que eu aprendi na minha vida, foi o seguinte. Foi a ressignificar, primeiro, o erro. Qual era o sentido que eu tinha do erro na minha cabeça? Vergonha, frustração e decepção. Isso foi ressignificado na minha cabeça. Erro na minha cabeça hoje é aprendizado, é sucesso. É o trampolim que vai me levar para o outro estágio. Então, a primeira coisa foi ressignificar isso na minha cabeça. Não ter medo de errar. Porque errar faz parte da trajetória do sucesso. E a segunda coisa foi entender o poder da pergunta. A pergunta que eu fazia antigamente para mim era assim. Será que vai dar certo? Essa era a pergunta. Hoje em dia, a pergunta é outra. Será que eu estou disposto a fazer o que é preciso? Me preparar, buscar conhecimento, ter humildade, perseverança, resiliência, fé, para chegar onde eu quero? Então, essas duas coisas. Ressignificar a questão do erro. Não olhar o erro como algo vergonhoso, frustrante, mas como um aprendizado e como um trampolim que leva você ao próximo nível. E a segunda coisa, mudar a pergunta. Em vez de dizer, será que vai dar certo? Não, pergunto para você. Eu estou disposto a fazer o que é necessário para chegar lá? O que vocês fazem para se atualizar no mercado de trabalho com as respectivas áreas que vocês exercem? Com essa era de tecnologia e redes sociais e mídia? Aí, vai de cada um, certo? Isso aqui é a minha opinião. Eu coloquei na minha cabeça que o americano, ele está em termos de tecnologia, de estrutura e tal, está há mais ou menos 30 anos na frente do brasileiro, do Brasil. No sentido não de inteligência, mas de estrutura, de tecnologia. Tudo chega primeiro lá para depois vir para cá. Então, eu coloquei isso na minha cabeça. O que é que eu vou fazer? Eu vou sugar o conhecimento de lá e vou aplicar aqui. Então, consequentemente, eu estarei na frente da minha concorrência, que só busca o conhecimento aqui. Por exemplo, uma tecnologia chega lá, daqui que chega aqui, estou dando um exemplo, demora 10 anos, por exemplo, para todo mundo ter acesso. Eu já estou buscando lá esse conhecimento. Eu já estou através, não estudo com americanos, estudo com brasileiros que moram naquelas regiões, pessoas que já moraram lá e que moram também. Então, absorvo muito conhecimento desse pessoal, através de cursos, seminários, livros, palestras. Então, todo dia, estou estudando de duas a três horas, todo dia, conhecimento de brasileiros que moram lá ou que estão morando aqui, mas que sugaram o conhecimento de lá e estão aplicando aqui. Interessante. Eu já tive essa preocupação do que fazer para se atualizar e estar na frente do mercado, antes de empreender. A minha criação, até educacional, foi toda voltada para isso, com essa preocupação barra medo. O que fazer para estar na frente? O que fazer para superar a concorrência? O que fazer porque tem tantos bons e você tem que ser o melhor? Até eu resolver empreender. E aí, hoje, eu tenho uma visão. É ter a melhor pizza do mundo. Não para os outros. Que eu digo, comparando com pizzaria A, B, não. Tem paladares e paladares. Eu quero fazer a melhor pizza do mundo para mim. E, consequentemente, ela é para muitas pessoas. E o meu objetivo é escutar isso das outras pessoas. E aí, se você me perguntasse, Felipe, o que você fez? Qual foi o maior aprendizado que você teve? Para você conseguir chegar aonde você chegou hoje? Hoje, eu digo que foi o maior aprendizado. Não foi técnico. Não foi o curso que eu fiz em São Paulo, de pizzaiolo. Não foram os cursos de gestão. Foi o curso de evolução de gestão emocional. Foram todos os cursos em formação e coach. Que eu não atuo nesse momento. Não é o meu trabalho. Mas é o que me ajudou, como eu falei, a conectar com aquela criança. A conectar com aquele adolescente. A criar coragem. A conectar com tudo de bom que eu tenho. E, como ele falou, conectar com as pessoas. Então, é a conexão com as pessoas que gera todo o resultado. Conexão com os concorrentes. Hoje, eu tenho... É diferente a visão do concorrente. Eu não vejo concorrente como inimigo. Eu vejo concorrente como pessoa que pode se ajudar. Que nem eu tenho concorrente, que eu entro em contato. Um, inclusive, me fornece material. O outro, eu fui fazer a visita técnica de um forno que ele tem. Que eu adquiri. A visão muda. Muda completamente. Então, se conectar com as pessoas. Esse seria o maior, assim, aprendizado que eu tive. A importância da conexão com as pessoas. Bastante gratificante. A experiência de vocês. Estão de parabéns. Mas eu estou com uma grande dúvida. Eu tenho um sonho. Tenho um projeto. E vejo que, para realizar esse sonho, eu tenho que ter condição financeira. A pergunta é, como realizar esse sonho sem ter condição financeira? Quais são os passos que eu devo dar? Olha, antes de ter conseguido chegar até aqui, eu poderia ter também essa visão com, realmente, um desafio de um monstro gigante. Primeiro passo, é começar. E aí, se eu não tenho dinheiro, como eu vou começar? Dividir etapas, esse projeto. Pense em estratégia. Como começar com o que eu tenho hoje? Ou então, o que eu preciso para começar do zero? Se não dá para começar do zero o seu negócio, comece por outro lugar. Junte esse dinheiro que precisa para começar, então. Mas mantenha vivo esse sonho. E você vai chegar lá. A minha pergunta vai especificamente para o Lee Edson. Ele comentou que, no início, ele fazia panfletagem. Ele fazia panfletagem. E um rapaz chegou para ele e disse, ó, você é um gênio, digamos assim. Fez um material desse e está trabalhando, panfletando. Então, assim, você recebeu isso, foi para casa, ficou lá, né, pensativo. E já fazia esse trabalho de design. A minha pergunta é o seguinte. Qual foi o momento em que, nessa noite, em que você não dormiu, você disse, não, eu vou optar pelo violão, em vez de continuar no design, que foi o elogio que você recebeu, né? Foi pelo panfleto que você tinha desenvolvido e você ofereceu naquele momento. Correto? Então, quando, na verdade, eu não ia começar a empreender como professor de violão. Eu ia começar a empreender como design. Quando eu pegava o notebook da minha esposa, que eu ia estudar em casa, eu estudava vídeos de empreendedorismo, mas escolhi empreender no design. Trabalhar com Corel X6. Então, eu passava horas e horas estudando design, não era violão. Aí, quando aquele cara deu aquele conselho para mim, aí foi daí que eu decidi empreender, mas eu não pensava em empreender como professor de violão. Eu pensava em empreender como design. Então, eu comecei a empreender, passei alguns meses empreendendo, não deu muito certo. Foi daí que eu disse, e agora, o que é que eu vou fazer? Aí, foi daí que veio na minha meta. Empreenda dando aula de violão, que é o que você sabe, dentro de mim. Então, foi ali no momento que eu comecei, larguei o design e comecei com o violão. Mas, no início, eu comecei a empreender como design. Nunca pensei, nunca imaginei empreender como professor de violão, não. O que vocês acham, na opinião de vocês, que são empresários hoje, para quem está começando como microempreendedores, que já tem uma marca no mercado e quer mudar, mas que continua com o mesmo produto, só muda a marca, o nome. Vocês acham que pode dar certo, ou que isso pode dar algum impacto negativo, ou possa até, em relação às vendas, possa ter alguma mudança para melhor ou não? Na minha opinião, eu acredito, assim, que a marca, primeiro, ela tem que partir dentro de você, né? Como o próprio Filipe. Ele cria uma marca, pizza, terapia, e é algo que você não vê em nenhum lugar, né? Você vê pizza em alguma coisa, mas terapia, tem muitas pessoas que dizem, mas por que terapia? O que tem a ver uma pizza com uma terapia, né? Ele criou a marca dele, né? E inovou no mercado da pizza, né? E é algo que tem tudo a ver. E eu até perguntei para ele, na época, eu estava me formando em coach, ele era monitor lá, eu perguntei, ele me explicou. Então, tipo assim, eu acredito que o crescimento do negócio não tem muita a ver com a marca em si. E mudar a marca, vou mudar, não, essa daqui não deu, vou mudar para essa, vou mudar para aquela. Eu acredito que o sucesso do empreendimento, ele tem muito a ver com você. Com o que você está disposto a fazer para que o negócio dê certo. Então, tipo, por exemplo, não está dando certo o meu produto hoje. Ah, então vou mudar para outro nome. Ah, vou mudar para outro, até um dia dá certo. Agora sim, toda regra existe uma exceção. Mas, na minha opinião, eu acredito que não deve ser mudado a marca em si. Mas deve ser mudado o processo de marketing, de vendas, de gestão, e aí vai. Me permita te fazer uma pergunta. Você está com medo da mudança? Sim. Pronto. Esse sentimento que você está enfrentando em relação a essa mudança é o que vai se repetir na sua vida, no seu empreendimento, durante muitas vezes. Você vai ser confrontado com esse sentimento até você entender que você não precisa ter esse medo. Que você é maior do que esse medo. Que você tem capacidade suficiente para realizar essa mudança e fazer essa mudança dar certo. que você é muito mais do que se tiver a mudança. Se der errado, você vai mudar de novo. E de novo. Até fazer dar certo. Você é maior do que qualquer medo. O papo foi muito importante para a gente esclarecer algumas coisas relacionadas aos primeiros passos, de como empreender do zero, que era o tema da conversa de hoje. E a gente fica por aqui. Esse foi o primeiro papo de administrador da Unifacisa junto com a TV Itararé. Senhoras e senhores, Felipe Luiz e Liedson Maciel. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto